Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets, é de Moz, não falha nada. A África do Sul reporou de um golo a menos para derrotar Moçambique por 2 a 1. Num amigável internacional no estádio Mbombele, Nelsprito, na noite de quinta-feira, 17 de novembro. Num particular inserido na data FIFA, em que os Mambas usaram como etapa de preparação para o chão de 2021, a ter lugar no mês de janeiro, na Argélia. Os Mambas estiveram em vantagem na contenda com o golo de Nelson Drivasone, na partida em que os Bafana Bafana se recuperaram de uma exibição pouco convincente no primeiro tempo, em que o seu promissor jogo de passos foi prejudicado por os defensivos. Bakungule Fionguane marcou dois golos rápidos que selaram a vitória e o resultado final em 2 a 1 para a África do Sul. Na primeira parte, nós podíamos ter concretizado as oportunidades de golos e a história seria completamente diferente. Depois surgiram alguns problemas físicos, derivados também há pouco tempo de preparação. Estamos no final do nosso campeonato em Moçambique, então ficámos distantes, um pouco distantes um ao outro, então foi um pouco complicado para voltarmos a nos encontrar, para fazermos aquilo que é o nosso habitual, mas estamos de parabéns a todos, e só continuamos a trabalhar. Tem lugar este fim de semana a 19ª Jornada de Moçambola 2022. Black Bulls, Ferroviário de Nampula, Incomar de Chinavano, Costa do Sol, Ferroviário de Maputo, Machés de Mucuba, AD, Vila Mculo, Ferroviário de Nacala, Liga Desportiva, Ferroviário de Lixinga, são os jogos apontados para este fim de semana. O jogo Ferroviário da Beira União Desportiva do Sul foi remarcado para o dia 23 de novembro. Quando faltam menos de 21 dias da realização da Taça dos Clubes Campeões de África em Basketball Senor Femenino, a comissão organizadora desta competição, liderada por Lídio Silva, secretário-geral da Federação Moçambicana de Basketball, não é de esforços para afinar toda a máquina organizativa da prova, particularmente na melhoria do pavilhão da Universidade de Dormannan, que vai acolher os jogos de modo a corresponder às exigências da FIBA África. Queremos melhorar algumas zonas do parquê, também para quem tem acesso, quem se puder observar, do parquê há algumas zonas do parquê que necessitam também de melhoria. Para além disso, há as questões de uma forma geral que nós queremos melhorar, para criar conforto que as pessoas possam ter, e queremos melhorar um pouco os balneários. Alguns retoques, vamos ter bastante equipas e quando nós pensamos que vamos ter 10 equipas, há de haver uma utilização muito massiva, há de haver uma certa pressão para a utilização dos balneários, então queremos melhorar. É já neste domingo que terá lugar o primeiro ato da 2ª edição da Liga Feminina de Basketball, Liga Sazol, com a redução da cerimônia de lançamento da competição, que promete agitar os amantes da bola ao sexto nacional ao longo dos próximos 15 dias. A prova vai ter lugar de 21 de novembro a 4 de dezembro, na cidade de Maputo, envolvendo oito clubes. O Costa de Sol é o detentor do título e vai estar integrado no Grupo A, a par das equipas da Politécnica, Clube Municipal da Beira, a Associação Lázio de Maputo, enquanto que o Grupo B tem no Ferroviário de Maputo, vice-campeão nacional, como cabeça de série, que integra as equipas do Machequen, Ferroviário da Beira e Mucupelinhas de Naquela. A Associação Lázio de Maputo